Eu vou ressaltar dois assuntos hoje relacionados à gestão e iniciativa para resolver problemas que se apresentam no setor público. Então um exemplo foi a colocação das câmeras de monitoramento e vídeo monitoramento lá em Jacutinga, em que a comunidade junto com o poder público achou alternativas, criou alternativas para arrecadar o recurso e implantar o sistema que foi inaugurado ontem para a segurança pública, enfim, melhorando a segurança pública do município. E um outro exemplo aqui de Erechim é da escola em Lau, em que também professores e a comunidade, alunos, pais, a comunidade escolar se uniu, se une para resolver os seus problemas devido à falta de dinheiro. Então eles também acharam mecanismos para vencer essas dificuldades e construir, no caso do colégio, o seu refeitório, que era uma demanda de mais de 10, 15 anos. São duas iniciativas extremamente louváveis, dois exemplos que têm que ser destacados, porque a comunidade junta, enfim, os gestores, eles acabam criando formas de lidar com esses problemas e vencer e avançar naquilo que eles fazem, seja no serviço público, seja no serviço público, seja no serviço público, na questão da educação, e acho que essa é uma forma muito efetiva e de sucesso. No entanto, é importante dizer que realmente não dá para ficar parado, e isso é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de trazer a responsabilidade do poder público aqui, do Estado, no caso. Os dois acabam se relacionando com o governo do Estado, que tem a obrigação, ou deveria pelo menos, mandar os recursos tanto para o colégio quanto para o município, e isso não vem acontecendo. Acho que a iniciativa local tem que acontecer, mas também tem que ter uma forma de cobrar isso do Estado, porque senão a gente acaba assumindo um monte de responsabilidades, o dinheiro vai para lá igual e não retorna de maneira nenhuma, e a comunidade está se virando sozinha, mas ela deveria receber esse dinheiro do Estado. Então, é uma iniciativa importante. Agora, o Estado não pode simplesmente lavar as mãos e deixar isso assim, quer dizer, usar isso ainda em seu benefício, e sim, para se eximir da sua responsabilidade. Temos que achar uma maneira também de cobrar o Estado, que é a responsabilidade dele, fazer esse tipo de investimento. É isso aí.